Boa noite, olá amigos e estudantes do SENAC. Meu nome é Tamires, estamos também aqui com a presença do Diego. Somos da Turma 73 e viemos falar de um assunto muito importante, segurança em trabalho em altura. No Brasil, o tema trabalho em altura estava sendo tratado na Norma Regulamentadora da Construção, a NR18. Somente em 27 de março de 2012 foi publicada a NR35, no Diário Oficial da União, passando a ter uma referência específica. Esta norma estabelece os requisitos mínimos de todo o trabalho realizado acima de 2 metros de altura, onde haja risco de queda. O vídeo que vamos apresentar agora mostra o tema abordado do nosso trabalho de hoje. O uso do trava-queda ligado de forma errada e perigosa acontece frequentemente em andames suspensos. O extensor do trava-queda deveria estar ligado diretamente à argola das costas do cinturão. O trabalhador, para ter maior mobilidade por sua conta e risco, ligou o extensor do trava-queda a um talabarte do cinturão. Vemos que o trabalhador resolveu o problema de mobilidade, porém, está pondo sua vida em risco, visto que os trava-quedas não foram fabricados e ensaiados para funcionar nas condições montadas erradamente por ele. Improvisação de cadeira suspensa para trabalho em fachadas e desrespeito às normas de segurança são os principais responsáveis por acidentes, geralmente fatais. Música 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 Vejamos com maior atenção as irregularidades e ações inseguras constatadas. Os pontos de ancoragem devem resistir a 1.500 quilos. É evidente que esses caíboros não resistem a tanto. Música O trabalhador deve usar os EPIs necessários para a realização do trabalho. Neste caso, constatamos irregularidades como falta de capacete, calçado de segurança, etc. É proibido usar cadeira improvisada. Seu uso é muito perigoso por não possuir nenhuma trava de segurança. Música Vejamos o que acontece se o trabalhador, por mal súbito ou descuido, soltar a corda. A cadeira improvisada tem queda livre, pois não tem nenhuma trava de segurança. O acidente geralmente é fatal. Música Vamos observar agora o uso do trava-queda ligado de forma errada e perigosa, visto que seu extensor deve ser ligado diretamente à argola das costas do cinturão. Acontece que o trabalhador, para ter maior mobilidade, por sua conta e risco, acrescentou ao extensor do trava-queda uma corda de aproximadamente um metro. Havendo uma queda, provavelmente haverá um acidente, pois o trava-queda não foi fabricado e ensaiado para funcionar nas condições montadas erradamente pelo trabalhador. Queremos ainda alertar que o material de trabalho deve estar preso à cadeira por dispositivos de segurança e não por perigosos ganchos abertos. Finalmente, a área de trabalho deve ser isolada para não expor terceiros a risco direto e eminente. Música 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 Música